Avião, helicóptero, rarrovo da Huluk, roditula, ajuda o humanitário, bafate em ser nebela pelo acesso. Helicóptero, rocapacidade de carregamento toneladas ida, rarrovo da Huluk, roditula, ajuda o humanitário, baposto administrativo, atauru município de Ili. Secretário Estado, Proteção Civil, Joaquim Guzmão Martins Atetem, helicóptero nele, lá hoje dentro do uso do apoio ao serviço humanitário, mas bem, parte da saúde mais que ele utiliza, vai gerar a cara que atutransporta a vacina bafate em isolado, Sira, e inclui o Ministério de Solidariedade Social. Hoje está o lançamento do primeiro voo, o helicóptero nele, a Itaú, a Austrália, o apoio da companhia Minas Santos, o governo da Austrália, o governo do Timor, o governo do Meis do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde e o Sra. A Zodos Humanidades A Zodos Humanidades